Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar um post no estilo carrossel para você postar no Instagram. O estilo carrossel, para quem ainda não sabe, é esse daqui. Então você tem várias imagens e ao você clicar aqui na setinha, você pode ir passando para a direita ou, claro, voltar para a esquerda. Então você vai colocando quantas imagens você quiser. E claro, dá para fazer de uma forma ainda mais criativa e tal. Eu vou mostrar algumas formas de se fazer isso, tudo dentro do Canva, tá bom? Mas antes da gente começar, uma pergunta para você. Como você utiliza o Instagram? Você é uma empresa, um profissional liberal e utiliza o Instagram de forma profissional para atrair mais clientes e mais vendas? Você é um influenciador digital? Um afiliado? Ou você utiliza o Instagram simplesmente como um consumidor comum? Então deixa aí nos comentários abaixo, porque assim eu posso trazer conteúdos que sejam mais interessantes para a sua realidade. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu estou aqui no Canva, tá? Eu não vou ensinar como utilizar o Canva passo a passo, se você ainda não sabe. Temos outras aulas aí no canal e vamos trazer muito mais pela frente, tá bom? Então, aqui a gente tem várias opções de criar esse carrossel dentro do Canva, tá? Uma das opções é clicando aqui em cima no canto superior direito em criar um design. E aí você clica aqui em post para Instagram. Mas eu não vou utilizar essa forma, tá? A gente vai fazer de uma outra forma. Então eu vou vir aqui na busca do Canva e vou digitar carrossel. Olha aí, ele já mostra uma opção para mim. Post para Instagram em carrossel. Beleza, vamos clicar aqui. O que ele faz aqui de diferente do outro ali, né? Aqui ele já traz templates para você que já estão no estilo carrossel. Tá vendo que só de eu passar o mouse ele já mostra aqui como ficaria. Aqui no caso tem oito imagens neste carrossel aqui. Você não precisa utilizar as oito. Você pode remover e tal. Então aqui seria se a gente quisesse utilizar um template. Então, você tem vários templates aqui. Alguns gratuitos, outros pagos, tá? Eu vou clicar neste daqui só para você ver como é e por que eu vou criar de uma outra forma. Então vamos abrir este daqui. Estou com ele aberto aqui. E o que ele fez para você entender como é o carrossel? O carrossel são várias imagens que você subiu lá no Instagram, certo? Então aqui ele já criou essas várias imagens. Olha, ele criou a primeira, criou a segunda. Aqui tem oito imagens. Mas você pode ver que está muito padrão, né? Está muito fácil ver que eles são muito similares, né? Não tem uma brincadeira entre cada imagem. Por exemplo, vou te dizer uma brincadeira que daria para a gente fazer aqui. Então olha aqui. A gente está com esta imagem, tá? Coloquei um texto simples aqui. E eu gostaria que esta imagem aqui, você pode ver que ela tem um fundo transparente. Vou arrastar ela para cá. Ela tem um fundo transparente. Então eu gostaria que ficasse metade do rosto dela em uma parte, né? Em uma imagem. E a outra metade na outra imagem. Então olha como que a gente teria que fazer se fosse aqui, ó. Então eu colocaria ela aqui, bem no cantinho. E aí eu poderia duplicar isto aqui, ó. Duplicar página. E aí se eu quisesse, eu teria que arrastar ela para cá, ó. E eu tenho que arrastar com o teclado. Não pode ser com o mouse para ela não desalinhar, tá? Então você vai fazer isto bem lentamente. Então eu vou fazer isto aqui só para você ver o que a gente faria. Então olha aí. Eu arrastei ela para cá. Agora eu teria que ver perfeitamente se está certinho e tal para a gente fazer esta divisão. Ou seja, você percebe que fica mais trabalhoso e a chance de... Vou até colocar ele para a direita aqui. Você percebe como fica mais trabalhoso e a chance de a gente errar o corte é muito grande. Principalmente se a gente faz alguns desenhos mais mirabolantes e tal. Ou seja, para você que não quer fazer esta brincadeira, um post assim ficaria bem fácil, tá? Então você pode... Eu vou voltar ali na página de novo. Você pode clicar aqui em criar um design de post em branco e você vai fazer desta forma. Vou até clicar aqui só para você ver como que a gente faria desde o começo. Senão você pode utilizar um template aqui, tá? Você pode pegar este template e fazer em cima dele. Então digamos que você utilizou o template. Aqui tem oito páginas. Você pode deletar as páginas, tá? Você vem aqui, exclui página. E aí você vai quantas você quiser. Então pronto, ó. Deixamos com três, vai. Se você quiser quatro, você vai lá e duplica. Pronto, agora você tem quatro. Legal. Agora você edita em cima disso. Tá vendo? Então eu vou começar um do zero nesse estilo só para você ver. Mas eu vou fazer do estilo que eu considero muito mais interessante. Ó, do zero a mesma coisa. Você clica aqui em criar um design do zero. Então em branco você está utilizando aqui. Você pode pegar um template, ó. Por exemplo, você pega um template e arrasta ele para cá. Tá? Você fez aqui a brincadeira. Fez sua edição, ó. Dia da gentileza. Dia do minha ensina. Pronto. Tá vendo? Então você já fez aqui a sua brincadeira. Você vem aqui. Duplica. Duplicar página. E aí você faz aqui a sua página dois. Tá? Então você tem a página um. Você faz a sua página dois do jeito que você quiser aqui nessa brincadeira. Tá? Eu não vou fazer desse jeito porque eu quero fazer de um jeito mais interessante que talvez você curta mais. Tá? Então depois no final eu mostro como a gente faz o download e tudo mais porque aí é igual para todo mundo. Então vamos voltar lá no começo. Então ó, aqui de novo. Você então não quer fazer aquele estilo padrão? Você quer fazer uma brincadeira diferente? Você pode clicar aqui em tamanho personalizado. Tá vendo? No canto superior direito aqui. Ele vai perguntar qual o tamanho, a largura e a altura. O post do Instagram, ele sempre é 1080 por 1080. Ele é quadrado. Então na altura você vai deixar 1080. Porque isso nunca vai se alterar. Tá bom? Agora na largura você vai precisar calcular quantas páginas você quer, quantas imagens. Por exemplo, se você vai utilizar só duas, então seria 1080 vezes 2, que vai dar 2160. Já se você quer 3 imagens, 3.240. E assim sucessivamente. Então você vai multiplicar a quantidade de imagens por 1080. Então eu vou fazer aqui 3.240 porque a gente não precisa de tantas imagens aqui para esse exemplo. Então teremos 3 imagens aqui. Criar novo design. Legal. Temos a nossa página em branco aqui. Vou afastar isso daqui por enquanto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as marcações de onde fica cada post. Então aqui os 3 estariam juntos. Então a gente vai em arquivo. Mostrar réguas. E aqui você vai clicar bem no cantinho aqui da régua e você vai ver que vai mudar o cursor. Você vai arrastar ela para cá e vai achar ali o 1080. 1080, né? Que é, ó, achei aqui 1.081. Para facilitar, vou deixar aqui em 1.079 e vou dar um zoom aqui, ó. 100%. De novo, volto aqui e tento. Aí, 1.080. Certo? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa e ir lá para 2.160. Então, segura, arrasta, 2.160. E pronto. Agora, como são só 3 imagens, a gente não precisa fazer mais. Certo? Então agora eu tenho aqui as divisões das 3 imagens. Digamos então que eu queira fazer tudo da mesma cor. Então eu vou colocar aqui um elemento. Vou pegar um quadrado. Deixa eu afastar ele aqui. Jogo ele aqui no cantinho, ó. Ele vai grudar. Agora eu venho até o cantinho aqui. E depois eu arrasto para cá. Pronto. Criamos aí um fundo. Vou mudar de cor. Certo. Beleza? Então agora, vou colocar só um texto, só para você ter uma ideia. Então vou colocar aqui bem grande, tá? Então olha aí. Eu vou deixar bem grande assim. Só para a gente visualizar. E eu vou colocar aqui bem dividido, ó. Onde está o E aqui. Ele vai cortar aqui o E. E ele vai cortar o I também. Então eu vou deixar ele um pouco para cá. Tá? Para cortar na metade do I aqui. Pronto. Então ele vai cortar o E aqui. Legal. Só que eu quero fazer mais uma coisa. Eu quero colocar aquele rosto. Então eu já tenho aqui uma foto, ó. Por exemplo, desse daqui que eu desejo. Vou arrastar para cá. E digamos que eu queira ela metade aqui. Tá? Um, deixa eu colocar ele mais para cima. Certo. Legal. A gente vai fazer esse corte bem aqui, tá? Estou fazendo isso de um jeito bem tosco mesmo, tá? Porque a ideia aqui não é te ensinar design. É só para mostrar como que a gente consegue cortar bonitinho e tal. Então você pode colocar, por exemplo, aqui, texto 1. Vou só colocar um exemplo, tá? Ó, você vem aqui e você vai colocar o seu texto 1. Vou tirar isso daqui. Vou, digamos, que seja tutorial 1. Vou duplicar. Tutorial 2. Tutorial 2. Duplico de novo lá em cima. Vem aqui. Tutorial 3. Legal? Então deixa eu afastar isso daqui. Fechar. Legal. Então ficaria assim. A gente ficaria com 3 imagens aqui. Imagem 1, 2 e 3. Isso aqui fechou. Então, você que faz o seu design bonitinho aí, tá bom? Agora você vai clicar em baixar. Você vai escolher o formato que você vai baixar. No nosso caso vai ser em PNG mesmo, que é um bom formato para manter a qualidade aqui. Mas você tem as opções aí de baixar em JPEG também e tal. Tá bom? Então vai ser esse daqui. Baixar. No nosso caso, você está vendo aqui que ele está baixando apenas uma imagem, tá? Porque isso aqui a gente fez uma imagem mesmo. Quando você baixar daquele outro estilo que tem templates com várias páginas, aí ele vai baixar várias imagens. Cada uma ele já vai baixar em uma imagem diferente e vai baixar em um pacote zipado. Então aqui ele baixou em uma imagem só e a gente precisa dividir essa imagem. Então eu vou apertar OK aqui. Agora você pode ir no Google, por exemplo, e procurar uma ferramenta online que edita essa imagem, que divide. Por exemplo, se você escrever Split Image, tá? Então vão aparecer algumas opções aqui para você. Eu vou nessa segunda aqui, tá? Mas você pode ir nessa primeira também, que é bacana, esse Pine Tools aqui. Essa segunda também funciona. Então aquela Pine Tools é essa, mas eu vou na outra, que é essa daqui, tá bom? Então aqui ele mostra mais ou menos o que você pode fazer. Fazer mosaico ali para o seu Instagram, tá? Então você pode dividir a imagem aqui e tal. Então eu vou clicar aqui em começar agora. E ele vai pedir para você simplesmente selecionar ou arrastar a imagem aqui. Ó, a gente baixou a nossa imagem aqui. Eu vou arrastar. Ele está mostrando aqui que ficou nesse tamanho de 3.240 por 1.080. Então eu vou segurar nela, arrasto ela para cá. E ele já pergunta aqui como eu quero dividir, ó. Quantas colunas e quantas linhas, tá? Então eu vou deixar em uma linha mesmo. E vou selecionar tudo. Então aqui ele já mostra que ele vai fazer essas três divisões. Vai ser PNG mesmo, porque foi o formato padrão que a gente salvou. Mas você também pode escolher JPEG, GIF, como você quiser. E vou colocar cortar imagem. Pronto, agora você clica em baixar imagem. E pronto, ele já está com as três imagens aqui. Então vamos abrir todas elas para a gente ver se ficou do jeito que a gente queria. Olha aí, essa é a primeira imagem, que ele nomeou na verdade como foto 3. Essa é a segunda imagem, que também ficou no corte certinho. E temos a nossa terceira imagem, que também foi cortada certinho. E como eu falei, se você for fazer neste estilo aqui, onde você utiliza várias páginas, né? Que eles chamam de páginas. Então, ó. Cada página é uma imagem. Então, você, a hora que baixar, ele vai baixar um pacote zipado com todas essas imagens aqui para você utilizar. Tá bom, pessoal? Então essas foram várias possibilidades aí de você criar um carrossel para você dentro do Canva, tá bom? Na próxima aula eu vou mostrar como postar isso no Instagram, que é bem facinho também. Legal? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte para a gente saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta. E compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.